O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta quinta-feira, dia 20 de julho. A Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. É na Assembleia Legislativa que são apresentados e aprovados projetos de lei que beneficiam os piauienses. Por exemplo, você sabe a diferença entre a água mineral e a água mineralizada? Sabe qual delas consome quando compra uma garrafinha de água? Para facilitar a identificação, tramita no Legislativo Estadual um projeto de lei que vai obrigar o fabricante a identificar na embalagem do produto qual tipo de água está sendo vendida ao consumidor. Que beber água é fundamental para a saúde, isso todo mundo já sabe. Mas quando a qualidade da água traz dúvidas, dá para confiar? Afinal, toda água engarrafada é mineral? Eu acho que não. Primeiro pela escassez de fontes e pelo preço que é nos passados. Então eu acho muito difícil termos todas as garrafas que a gente encontra ou compra serem de água mineral. A gente acredita que seja, ou pelo menos espera que seja. A marca é o que mais chama atenção porque a gente pensa na credibilidade daquela empresa. E se a embalagem, por exemplo, não está amassada, ou se ela está suja, ou se ela está inclusive lacrada também, pode acontecer de não esteja. E apesar de passar despercebido para muitos consumidores, há sim algumas diferenças entre os produtos. A tão apreciada água mineral segue um rigoroso processo antes do consumo. Já no processo de mineralização, há adição industrial de sais minerais. A principal diferença entre água mineral e água adicionada de sais é que a água mineral é completamente natural. Ela é engarrafada da forma que é captada na natureza. Não passa por nenhum processo artificial, por nenhum processo químico. E a água adicionada de sais, ela sofre alterações na sua composição natural. Ela passa a ser acrescida de alguns minerais ou algumas vitaminas de forma artificial. O consumidor deve estar atento, principalmente os hipertensos. Com certeza, na água mineralizada, a concentração de sódio é mais elevada que na água mineral natural. Então, isso vai acarretar um prejuízo na saúde do hipertenso. Porque o sódio, ele é responsável também por aumentar a pressão arterial. A melhor para a saúde é a água mineral natural. E com o aumento em todo o país do consumo de água engarrafada, está justamente no rótulo o segredo para diferenciar os produtos. Pensando nisso, o deputado Henrique Rebello encaminhou um projeto de lei que estabelece normas para o engarrafamento de água natural, mineral e mineralizada. Nós entendemos que se a água é mineral, é uma água que pode ser consumida. Mas é necessário também saber se as águas industrializadas têm sais. E quais são os sais, os componentes químicos que estão ali dentro adicionados. Este é o nosso desejo, de fazer com que o consumidor tenha um esclarecimento. Porque a água mineral, ela já vem do solo, ela já vem pura, cristalina. Mas a água industrializada, ela consta sais. E nós precisamos fazer com que a população e o consumidor tenha este conhecimento para saber a sua escolha e o que decidir na hora de comprar. E para o setor, essa identificação traz garantias sobre o produto consumido. No projeto de lei, determina que os garrafões de 20 litros para a água mineral, seja da cor azul, conforme a tradição, e que os garrafões para a água adicionada de sais, seja de uma cor diferenciada do azul. Para que o consumidor possa identificar com facilidade o que ele está comprando. Se ele está comprando uma água adicionada de sais, que é uma água artificial, ou se está comprando uma água natural, que é uma água mineral. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassemblea.org. Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. tvassemblea.org é o que liga. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação acompanhando outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual. Na TV Assembleia, no canal digital 16.1, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM, e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.